Oxumari é o orixá do arco-íris, que é o orixá dos ciclos, ele representa os ciclos. O símbolo de Oxumari é a serpente que se enrola em torno de si e morde o próprio rabo, formando um círculo. Então Oxumari é esse orixá que não tem começo nem fim, ele é o orixá do infinito. E ele representa tudo que é ciclo e que proporciona a continuidade, os opostos que se atraem e que proporcionam a continuidade. Então o masculino e o feminino e a junção que gera a vida. A chuva e o sol que vem depois da chuva e que faz a água subir em forma de vapor e cair novamente em forma de chuva. Então esse ciclo, o dia após a noite. Então Oxumari é isso, é a continuidade, essa serpente que troca de pele, que se renova. Então Oxumari é esse orixá que representa toda a renovação e todos os ciclos da natureza.